Estou com o dente todo sujo? Todo? Dá pra ver aí o dente sujo? Claro que dá. Se não dá pra ver na tele HD, tá tudo certo. Não, amor. Vai lá, amor. Vai lá. Senão vai pagar de dente sujo. Isso é uma coisa muito... Só olhos clínicos. Bom, você não está nem aí de estar com o dente sujo e aparecer no vídeo. Não, não. Então tá ótimo. Estou em casa, vou tudo certo. Vamos lá, senhoras e senhores. Hashtag Luna Sem Frio com a super, hiper, ultra, mega, maxi power. A super participação dele, o único, Pedro Scooby. Olha... Estou no molde dormindo ainda. Mal sabe ele pra que ele sentou aqui, né? Porque a gente não contou. Só falei, amor, vem aqui fazer uma participação. Tagzinha. Vocês gostam de tag, eu também. Lembra? Porque daí eu não tenho que pensar tanto. A gente só se diverte, eu só respondo perguntas. O que é tagzinha? Mas quem vai responder as perguntas hoje é você. O que é tagzinha? Tag. Tagzinha é uma tag pequenininha. Desafio entre Luana e Pedro, no qual os dois devem responder a mesma pergunta sobre Luana. Senhoras e senhores, já deram like? Ah, então dá, porque hoje a gente tem participação especial, a gente merece o like iniciando esse vídeo. Dá like. Se inscreveu? Eu sim, eu sei que você já se inscreveu. Mas se você não se inscreveu, se inscreve, vai. Isso é quando na rua, um monte de gente, tipo, fala assim, às vezes, tipo, motorista do Uber. Aí, eu assisto o canal da sua mulher e tal. Olha, é um depoimento super positivo vindo do podcast. As de mulheres, então, é tipo... Empoderando as mulheres! Quando eu li essa brincadeira da tag, eu achei hilária, porque eu não só acho que ele não vai saber responder, como eu também não sei responder, tá, gente? Eu achei que o engraçado era isso. Quer ver? Quantos namorados a Luana já teve? Porra? É você que responde. E o Dom, lá no fundo, dando a cola pro Pedro. Tá demais isso. Eu não sei. Vamos fazer um chute alto, assim. Vim uns 27. Uns 27, não? Não, 27? Não. Não, eu chutei alto, assim, deu um chute alto. Acho que uns 9. Vamos, gente! Chuta um número! Não, eu fiquei pensando se tinha uma folha maior. Então, ele errou. Qual o tamanho do sutiã, da Luana? É o G. Agora, é G, né? Já foi ali em dia. G é maravilhoso. Você vê que ele não entende nada de sutiã. Sutiã não é PMG, meu amor. Sutiã é tamanho. 40, 42, 44, 46. 40 e... 44. Errou. 46. Sempre foi 46. Depois dos filhos é que foi dando uma... Diminuída. É isso. Mas agora voltou a ser o que eu nasci com. Vamos lá. Qual o filme preferido da Luana? Eu também não sei. Você sabe? Vou falar um filme que você pira muito. Que ótimo. Clube da Luta. Manda bem, manda bem. Você fala muito dele. Também, né? O que ele, Brad Pitt? Desenhadinho, traçadinho, capa do Batman. Por todos esses motivos. Mandou bem, mandou bem. E o Eduard Norton também está numa fase boa. Qual o papel que a Luana mais gostou de fazer? Ah, eu acho que... Um histórico, assim, na sua vida. Acho que é Mulher Invisível. É, acertou. Amanda! É, o que você... Acho que a Amanda marcou, assim. Acho que marcou o Brasil inteiro, na verdade. Não só você, né? Você não queria uma mulher ideal? Eu posso não ser real. Mas eu sou ideal. Eu vou em Portugal. Todo mundo fala Mulher Invisível, Mulher Invisível. É um filme que marcou, acho, muita gente. Que rica, internacional. Inclusive, sou muito zoada por causa desse filme, né? É? É, eu chego nos lugares sozinho e falo, Ah, não, tá com a Mulher Invisível. Gente, eu não sabia da piadinha. Piadinha, avô, inclusive, dos amigos, Elias. Quantas tatuagens a Luana tem? Eu também não sei, gente. Eu tô impressionada. Eu não sei nenhuma resposta desse perigo. Sete. Começa por baixo. Uma, duas. Três, quatro. Cinco, três, quatro. Três, quatro, quatro. Três, quatro. Ah, tem essa. Ha, nove. Cinco. Oito, nove, é isso? Nove. Descobrimos. Quantas tatuazinhas eu tenho? Ué, mas não sei se a gente for contar o braço uma só, né? É, que o braço já virou uma só. Essa talvez ele saiba. Essa eu sei a resposta. Quais partes do corpo a Luana já quebrou? Ô, tadinho. Já quebrou o pé. E só, né? Só. Ai, que amor. Quantas vezes Luana já foi morena? Eu conheci morena. Me apaixonei por ela morena. Ué, nesses últimos sete anos, duas vezes. Não, mas eu tô pensando na vida. Se eu já fui morena, eu fui morena em sex appeal. E essas duas vezes. Três vezes. Nossa, você fica linda. Quarta. Teve uma também que eu dei uma escurecida no cabelo depois de... Mas você nunca pintou de preto, né, assim? Não. Quando a gente se conheceu, eu tava com o cabelo preto. Agora essa é a última. Não tá preto preto, é castanho escuro. Não. Preto preto. É, não era preto asa da Graúna, né? Mas era preto, era bem escuro. Qual o sonho de infância da Luana? Isso aí. Você nunca contou isso pra mim. Tocar violão? É o de adulto, né? Não é o sonho de criança. Ai, sei, gente. Sonho de infância? Eu tinha sonho quando eu era criança? Acho que eu queria voar. Acho que o meu sonho era perder a virgindade quando eu era criança. Ah, é? É. Criança com quantos anos? Uns nove, né? Eu já começava a sonhar. Caralho, porra. Aí perdi com doze. Com nove anos você já pensava nisso? Acho que com os nove, dez, né? Começa a, tipo, se conhecer um pouco, assim, tipo, olhar o pinto. Sério? É isso que ele deve estar achando incrível, que você queria falar na frente do Dom, que não podia. Não, mas é o que eu queria falar e eu não falaria na frente dele. Entendi. É, acho que o sonho de criança, na verdade, pensando agora, eu não saberia dizer, mas eu acho que era voar. Eu tentava voar mesmo. Eu tentava voar, eu subia, tentava bater o braço, daí eu subia, tentava bater a mão junto com o braço. Eu tentava, eu tentei muitas vezes voar. Não era ser bailarina porque eu era tão exibida que eu achava que eu era bailarina, mesmo sem nunca ter feito balé. Eu só vi o último, eu não sou de todo mundo, né? O meu também. Não, depois o meu passou. De paraquedas não é voar. Não, de paraquedas é voar. Enquanto você não abre ele, você tá voando, só assim. Não, você não tá voando, você tá caindo, amor. Voar é outra coisa. Não, 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 não. Voar é outra coisa. Voar, voar, subir, subir, subir. Luana começa a comer a coxinha por cima ou por baixo? Cara, eu acho que não gosto de ninguém que comece comendo por baixo. A gente não começa por cima, né? Chegando naquela pontinha. Eu acho que ele tá coberto de razão. Eu também não consigo me lembrar de alguém que tem... Ah, deve ter alguma pessoa mais inteligente que descobriu que se você começar a comer a coxinha por baixo... Não, e daí você pode até jogar a pontinha fora, porque tem um monte de massa. Você pode jogar até a pontinha fora, mas eu não conheço ninguém. Mas é que quando vai comer a coxinha, o que vale a pena é comer toda, né? Porque coxinha é um troço bom demais, e aí... Não, geralmente todo mundo começa por cima. E não sobra nada. De lei, né? Se eu vejo uma coxinha, eu sei que eu vou comer. Qual o maior mico que a Luana pagou? Comigo? Sei lá, sem mico também. Um mico que você saiba. Eu só consigo me lembrar do desfile de rosa que o cachorrinho cagou comigo na passarela. Às vezes que a Luana vomitou na minha frente, foi tipo um mico, assim, tipo... Eu vomitei na sua frente? Nossa, algumas vezes. Tem uma vez no corredor de casa, eu parecia exorcista. Qual o corredor de São Paulo? Ah, não, do Rio. No hall, antes? Não, eu me lembro do YouTube, que eu vomitei na cama. Não, do YouTube é pior, achei que tivesse morta. Falei, caraca, faz um mês que a gente tá junto, tá morta, velho. Aí eu, tipo, antes de encostar... Ela morreu, ela morreu, ela morreu? Antes de encostar nela, já que ela, assim, tipo... Será que ela morreu? Cara, essa aqui tá morta. Mas eu me deu um desespero real, assim, tipo, certo, assim, tipo, meu coração, assim, eu falei, meu Deus do céu. Dei uma volta, se eu olhei ela de frente, aí dei uma mexida, assim, de que tava viva, ufa, graças a Deus. Imagina, um mês de namoro, uma mulher apanhece morta no meu lado. Que você acordou e viu que eu tava lá e que eu não tinha nem encostado em você. Daí você falou, cara, ela fez alguma merda. Ah, eu tenho essa onda também. Daí ele deu uma acordada e falou, tudo bem? Tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, eu sou meio... Ah, saca. E tudo bem, você fez alguma coisa? Eu falei, eu bebi muito. Não tinha feito nada. Agora, posso contar uma coisa horrorosa pra vocês? Eu tenho alguma coisa com o YouTube, né? Como é que pode a pessoa ter 41 anos, mãe de 3 filhos e ainda não semanal aprendeu a beber, gente? Mas é que do meu lado ela mantém a linha. Porque, por exemplo, no YouTube comigo ela foi, assistiu, comigo dá aquela nivelada, acho que sozinha ela... Talvez sim. Alguém perguntou assim pra mim, Ah, e se a Luana... Se o Bonovox chamasse a Luana pra dar aquele estalinho que ele dá, assim, sempre chama uma mulher e ele dá um estalinho? E o Bonovox chamasse a Luana, você ligaria? Não, se Luana não fosse, dava eu. Até eu subia pra dar um beijo no Bonovox. Lógico! Vai linda! Bonovox, cara. Bonovox! Pô, tá maluco? Atchucing, goodbye, atchucing. Fiquei imaginando se eu respondesse as suas. Quantos namorados o Pedro já teve? Quantas namoradas, no caso? Quer fazer ao contrário? Já tô fazendo. Uma seis? Então vamos lá. Esse aqui é muito doido, assim. O que é muito doido? Eu tenho uma relação diferente com a palavra namorar. Ah, é? Pra você ter noção, eu já devo ter mais de 15, assim, tipo, eu tenho tido mais de 15 namorados na minha vida. É porque eu sempre fui assim, eu namorei um mês, eu namorava três meses. Não ia dando certo, eu ia trocando de namorada. Mas eu sempre fui um cara namorador, eu gostava de namorar. Não era tipo, ah, ficava com a menina. Não, tipo, eu gostava, tipo, de namorar. E ia namorando. Sempre namorei. É, é porque, realmente, as definições são diferentes. Isso eu chamo de rolo. Daí é que namora. Tá, mas... Eu só falei dos meus namorados e namorados que eu namorei mesmo. Essas pessoas que a gente tentou, eu não contei pra não chegar nos números 5, 5, 5, 5, Não tem namorada que você namorou quatro. É, então. Mas antes de você, a namorada mais longa que eu tive na minha vida. Oito, nove, dez meses, sei lá. Namorada mais longa. É, mas também, gente, eu catei ele com 22 anos também. É, então. Muita coisa assim pra ter feito, né? É isso. Qual o tamanho do sutiã do Pedro? Essa que eu namorei mais tempo, no meio do caminho, eu dei um pau. O sutiã podia ser a cueca? Cueca do Pedro é M. Estreitinho. Opa. Dá uma sensação. Estreitinho é o quadril, né? Qual o filme preferido do Pedro? Cara, posso te dizer? Vou dar um banho nele, que eu sei tudo. Poderoso chefão. Qual o papel que a Luana mais gostou de fazer? Qual a onda que o Pedro mais gostou de pegar? A de Nazaré. Acertou também. Pegou essa onda monstro aí, quase 25 metros de altura. Quantas tatuagens o Pedro tem pelo corpo? Viana, o braço fechado, o do peito com os nomes das crianças. Tudo passa. Estou lembrando do corpinho dele pelado. Nossa, que lembrança boa, amor. Está faltando uma muito grande que eu esqueci? Duas. Ah, e o vovo e a vova. Ah, tem salvo para todos sempre. Então é o braço fechado, os bebês, tudo passa. Viana, vovo, vova, salvo para todos sempre. Sete. É que a vova faz parte do braço. Ah, e a vova faz parte do braço. Então tá, então são seis. Quais partes do corpo o Pedro já quebrou? O pé também, que nem eu. É. Só. Quantas vezes o Pedro já foi loiro? A Luana já foi morena, já foi loiro. Fora comigo, você já foi outras vezes na vida. Ah, então não dá. Não, só comigo foi umas quatro, amor. Ah, então eu já fui mais dez. Ah, isso. Ah, eu já me vesti de lacraia no carnaval, ué. Sabe o que é lacraia? Vai, lacraia, vai, lacraia. Qual o sonho de infância do Pedro? Infância, quantos anos? Isso que eu não tô doendo. Infância, amor, até sete, oito, nove. Até sete, oito, nove. É, infância, criança. Os sete, oito anos era cavalo, era a minha grande paixão. Ah, é verdade. Ah, na minha cabeça eu queria ser um cowboy, assim, desses mais bravos. Então essa eu errei. Pedro começa a comer a coxinha por cima ou por baixo, no caso ele come ela todas. Por cima, por baixo, todas as que tiverem no bar e ali no tabuleiro ele come, porque ele come inacreditavelmente muito. Qual o maior mico que o Pedro pagou? Calma. Cara, eu vou te falar, tem um mico de infância que foi histórico, assim, na minha vida. Aí tinha uma professora. Acho que hoje em dia isso seria bullying e tipo... Expulso do colégio. A professora ia ser presa. A professora ia ser presa. Ai, o que a professora fez com você? Não, porque na época, tipo, foi bom pra mim, porque eu me liguei, acho que foi maneiro a atitude dela, na verdade. Andava de skate, né? Então eu tipo, andava, amava andar com a calça caindo, com a samba canção aparecendo, assim, tipo, era meio que... Sei, todos, né? Uma coisa meio do skate e tal, não sei o que, a galera meio que anda assim. Cara, eu fui, cheguei na escola e tal, e eu tava deixando muito a calça cair, você viu? Tipo, muito pra baixo, muito pra baixo. Ela falou, tu quer ficar de calça caída? Eu tô falando com você, tu não tá me escutando? Botou no corredor, com a calça no joelho. Fô, você não sai daí agora. Você ficou de cueca? Com a calça arriada? Calça pra canção, assim, com a calça no joelho, assim. Com as calças arriadas? Aqui no... É o tipo de psicologia curisiquense. Foi o tipo de psicologia que você usou com os nossos cachorros, que funcionou um tempo. Cara, mas achei maneiro, ó, ter usado isso. Você veja que a gente tem que estudar melhor essa psicologia curisiquense. Agora, agora, pergunta se eu fiquei abaixando a calça de novo. Nunca mais. Psicologia curisiquense, funciona muito. Funciona demais, cara. Tem terapia, filho. Terapia era a chinela pra ser. Acho que foi. Até foi bom que eu respondi as dele também. Matamos a curiosidade. Hum, é sempre bom quando você participa, coé. Gente, a gente vai ficando por aqui, pedindo o seu like de novo. Vai que você esqueceu de dar. Se inscreve, faça nos comentários e até o nosso próximo quadro. Esse é o quê? Esse é uma tag. É uma tag. Ah, é uma tag. Esse é uma tag, é uma tag.